Música Os planos estratégicos das 28 regiões compreendidas pelos Conselhos Regionais de Desenvolvimento, os Corédios, foram entregues na tarde desta quarta-feira ao governador José Ivo Sartori. Os planos foram atualizados e são resultado de inúmeras discussões regionais com a participação da população. Então esses 28 planos estratégicos dos Conselhos Regionais de Desenvolvimento, com certeza é o resultado do diálogo e da participação de todas as comunidades. Quem mais, quem menos, mas na sua grande maioria deu a contribuição a sua maneira. Nós também fizemos assim e aprendemos com vocês. O secretário de Planejamento, Governança e Gestão, Carlos Burigo, destacou a importância do planejamento a longo prazo para o desenvolvimento do Estado. Eu acho que o Estado do Rio Grande do Sul, ele precisa ter o seu planejamento de média e longo prazo. As pessoas, elas vivem nos municípios. E nós temos que ouvir as regiões. E esse plano estratégico que foi construído pelas comunidades, pelos Coredes, coordenado pelos fóruns do Coredes, pela Secretaria do Planejamento, demonstra a preocupação que o governo do Estado tem com o planejamento futuro, fazendo com que as regiões que têm mais dificuldades econômicas de desenvolvimento, elas possam estabelecer as suas metas, estabelecer o que pode ser feito, tanto pelo poder público, pela iniciativa privada e pela comunidade, no sentido de melhorar a vida das pessoas que moram nesses lugares. A última atualização dos planos estratégicos dos Coredes havia sido em 2010. Coredes. Coredes.